Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda. E a aula de hoje é análise da e-trade. Hoje o dia com algumas notícias relevantes, notícias de três estrelas, lá nos Estados Unidos. Então, agitaram o mercado às 10h30 da manhã, mas assim, na média, o preço ficou bem lateralizado. Ali, pelo meio-dia até uma da tarde, o preço fez movimentos tanto no mini-índice como no mini-dólar. Alguns movimentos que deram algumas entradas por cruzamento e por pullback. Mas um dia lateralizado, não tão bom de operar, com entradas perigosas ali no meio do caminho. Vamos dar uma olhada nas entradas do dia de hoje. Esse vídeo é um oferecimento Wall Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de Bolsa de Valor. Agora também com cursos online ao vivo. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que tem as datas e informações sobre o curso. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. E dar aquele baita joinha no vídeo, dar aquela curtida, para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo. E hoje, um recado, às 7 horas da noite, está subindo um vídeo novinho especial sobre IFR, índice de força relativa, imperdível. E com uma estratégia operando junto com o setup 9.1 de rompimento de médias móveis, mais Pivot Point como suporte e resistência. Essas três ferramentas juntas ficam imbatíveis. Não perca hoje às 7 horas aqui no canal do YouTube, ok? Vamos então para as entradas do dia de hoje. Estou aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então ele amanheceu em gap de alta aqui, até deu uma entrada aqui por fechamento de gap, hoje de 400 pontos aqui, rapidinho. Aí o preço fez uma queda aqui de 1.400 pontos. Aí ele ficou zigue-zagueando aqui, ó. Mas você percebe o quê? Que até aqui ao meio-dia, o preço ficou grudado aqui na VWAP diária. Ele ia no pavio na primeira banda, descia para a primeira banda aqui de baixo, primeira banda de cima. Ficou zigue-zagueando aqui nessa região aqui de mais ou menos 600, 700 pontos, tá? Então nesses movimentos aqui não deu entradas muito boas hoje. Quem operou retorno à média, estratégias para mercado lateralizado, até que pegou algumas entradas, né? Agora, para quem opera tendência, só ali a partir do meio-dia começou o movimento, né? Onde o preço chegou ali até a segunda banda de cima. Finalmente ele rompeu aqui essa região, né? E aí depois ele fez um movimento um pouquinho mais longo aqui, ó. De 1 hora e 10, descendo 1.500 pontos. Aí sim, deu algumas entradas nesse momento aqui, tá? Depois agora, no início da tarde, o preço novamente fica lateralizado, preso ali, entre a VWAP diária e a primeira banda. Vamos dar uma olhada se tem entrada por cruzamento de médias nos 5 minutos, tá? Então aqui, ó, nos 5 minutos, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente teve um cruzamento aqui às 11 da manhã, só que, né? Quem entrou aqui acabou sendo estopado. Depois ele veio de novo, cruzou, descruzou, né? Aí sim ele começou aqui, mas aqui é mais difícil. Quem entrou por pullback aqui, ó, né? Quem apostou nesse quendo de força, depois entrou por pullback aqui na VWAP, aí sim conseguiu pegar ali 800 pontos nesse movimento aqui de 45 minutos, tá? Depois aí sim ele deu um cruzamento aqui melhor, né? Aonde aqui, só que assim, se você esperou esse quendo aqui, aí sim movimento curtinho de 30 reais. Quem arriscou um pouquinho mais, pegou um movimento um pouquinho maior aqui de 400 pontos aqui. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de 1 minuto, se teve entradas melhores aqui, tá? Ó, no 1 minuto, você já percebe que nesse horário aqui, ó, da o meio dia e meia até uma da tarde, teve movimentos melhores aqui, ok? Vamos dar uma olhada aqui então. Ó, você percebe que no começo da manhã ele até deu algumas entradas aqui, ó, mas foram entradas difíceis. Aqui foi complicado que foi a notícia, né? Mas depois aqui eu tava operando com os alunos e nenhuma entrada clara aconteceu aqui até a hora do almoço, ok? Aí depois aqui, ó, lá pelo meio dia e 45. Por que o preço tem demorado pra chegar aqui, tá, pessoal? Porque assim, ó, desde o dia 7 de novembro, né? O mercado americano de ações tá abrindo agora, em vez das 10,5 tradicional, tá abrindo às 11 e meia da manhã. Com isso, esses movimentos mais importantes de máxima e mínima acabam acontecendo um pouquinho mais tarde, não mais às 11 horas, mas agora ali é o meio dia e meio dia e meio, ok? Então hoje é um pouquinho atrasado, meio dia e meio, ele veio bater lá na segunda banda. Aí sim, ó, cruzamento bonito aqui. Aí puxou aqui, ó, 400 pontos e quem trouxe aqui até a primeira banda de baixo, e geralmente ele vem até a primeira banda de baixo, pegou aqui 700 e quase 800 pontos aqui. Depois ele veio cruzar novamente, mas esse cruzamento mais perigoso, próximo da VWAP, acabou não dando certo aqui também, né? Se você já assiste nas aulas, não entrou aqui. E aí quem arriscou aqui, ó, nesse quendo de força, né? Tomou ali um calor aqui também, e quem entrou por pro back, aí sim pegou mais 600 pontos nesse movimento aqui. Aí agora já, no início da tarde aqui, né? Também ele deu um cruzamento aqui, mas, né, movimentos perigosos aqui também, né? Tipo, movimentos não tão curtos aqui, e com muitas, algumas armadilhas perigosas pra pegar o teu stop aqui, tá? Então, quem operou nesse momento aqui, ó, agora uma hora atrasado, começando meio dia e meio até uma e meia aqui, conseguiu pegar duas, três entradas aqui, né? Pra fazer o seu ganho ali. Vamos dar uma olhada aqui então no Renko hoje, se teve alguma entrada no Renko, tá? Vamos ver ondas de choque aqui, ó. De manhã de cara, você já vê que de manhã deu algumas entradas. Então, geralmente quando acontece de manhã movimentos, é pra acontecer melhor. Só que hoje de manhã, nessa subida, ele veio subindo de escada, preguiçoso aqui. Deu entradas, deu, aquele cenário, entra, pega duas, três entradas, estopa a quarta, a terceira, né? Então você acaba devolvendo parte do seu ganho, tá? Aí só no primeiro dia e meio, quando começou aquela queda, aí sim, deu bons movimentos de pullback aqui, né? Então, o operador de pullback é aquele cara que fica aguardando naquele horário especial, né? Quando ele começa a fazer movimentos longos, pra tentar pegar ou a ida ou a volta nesses movimentos mais importantes do dia, ok? Então deu algumas entradas, mas não assim, né? Não foram assim, aquele dia de gráfico perfeito ali, ok? Vamos dar uma olhada no dólar, no gráfico de cinco minutos aqui então, ó, né? O dólar amanheceu em gap de baixo aqui, ó, um gap de 13 pontos. Quem pegou o fechamento de gap, deu uma entradinha em 16 pontos aqui, tá? Aí, ó, ele deu uma subida forte de 70 pontos, aí veio aqui até a primeira banda 44 pontos, aí ficou zig-zagueando aqui nessa região aqui, tá? Vamos dar uma olhada então o dólar hoje nas entradas por cruzamento de média aqui, ó. No gráfico de cinco minutos aqui, ó, ele deu um cruzamento aqui às 11h40, né? Mas bem confuso, próximo da VWAB, muito pavio, não deu uma entrada clara. Depois deu outro cruzamento aqui, uma da tarde, mas deu uma entrada boa de 12 pontos aqui, ó. Não foi uma entrada tão longa, mas deu pra pegar uns 12 pontos aqui. Aí depois ele já cruzou próximo da VWAB de área e daí ficou lateralizado já com nenhuma entrada. Então, falar a verdade, uma única entrada aqui é a uma da tarde. Essa sim, mais clara de entrada aqui, tá? Vamos dar uma olhada então no cruzamento de um minuto, se teve alguma entrada melhor aqui, ok? Percebe já que nesse horário o gráfico já se movimenta melhor no minuto. No minuto eu tenho mais oportunidades ali, né? Aqui, ó, bem no comecinho do dia aqui, ó, tem uma entrada por cruzamento, mas eu não gosto de entrar nesses cruzamentos aqui logo na abertura, tá? Aí aqui às 10h teve alguns cruzamentos, mas muito pavio e teve a notícia das 10h30 também. Aí o mercado ficou bem lateralizado. Aí a partir das 11h40 ele fez um movimento aqui, ó, com um cano de força, né? Daria pegar um movimento mais curto aqui, tá? Depois aí sim, ó, lá pelo meio dia e 40h, o preço fez aquele cruzamento aqui. Um gatilho não tão claro também, mas conseguiu trazer aqui, ó, até a primeira banda, né? E pegou um movimento aqui de 23 pontos. Aí aqui já também a uma da tarde, ó, um cruzamento legal e o outro também com entrada aqui. Então, nesse momento aqui, ó, do início da tarde, com entradas mais claras aqui, né? Deu uma, duas, três, quatro entradas por cruzamento boas aqui, onde você conseguiu bater sua meta. Então, os horários têm se atrasado um pouquinho aqui. E agora, né, o mercado lateralizou. Mas aqui, ó, o problema é que esses cruzamentos muito próximos da VWAP diária, que dá uma certa insegurança de entrar, ok? Mas mesmo assim, acabaram dando certo com entradas ali de 8, né? De 8, 10 pontos ali, né? Boas entradas pra você chegar e bater sua meta. Vamos agora dar uma olhada na entrada por Renko aqui, ó. Vamos pegar o Renko 3R, né? Pegar aqui o Ondas de Choque. Então, você percebe que de manhã também ele deu movimentos ali já, dando indícios que ia dar entrada. Mas aqui, ó, na parte da manhã, muito ruim de operar. Falar a verdade, ele só deu esse movimento aqui do meio dia e 40, naquela subida, algumas entradas, mas bateu na média 9, né? Que foi muito rápido. Então, não deu aqui, hoje, pro back no dólar, não deu entradas boas. Mas no cruzamento, você conseguiu bater sua metinha lá no dólar, ok? Então, hoje, assim, ó, mercado levemente lateralizado, com alguns momentos aí de movimento naqueles horários que a gente gosta de operar. Lembrando que o nosso horário que a gente gosta de operar agora não é mais às 11 horas. Ele tá atrasando um pouquinho devido à abertura mais atrasada às 11h30 do mercado americano, tá? Então, desde o dia 6 de novembro, ou tá vendo essa mudança aí. Agora fica mais acentuado isso aí nesses últimos dias. Dá pra perceber bem que o movimento agora, essas máximas e mínimas mais importantes do dia, não mais às 11 horas, mas agora ao meio-dia, meio-dia e 20, meio-dia e meia, acontecendo esses movimentos mais importantes ali, ok? Então, você tem que atrasar um pouquinho o seu almoço também. Ok, vamos dar uma olhada aqui, então, no mercado internacional, tá? Aqui, eu tô na plataforma X-Station 5 da XTB. Vamos começar pelo EURSD aqui, ó. O EURSD hoje aqui, ó, ele deu movimentos bons durante a madrugada aqui. E a partir aqui das nove e meia da manhã, ele começou uma tendência de alta bonita aqui, né? Hoje eu gravei essa estratégia aqui, ó, usando média 9 com IFR, tá? Hoje às sete horas sai o vídeo. Então, você vê que vários momentos, gatilhos bons de entrada aqui, né? Entradas aqui quando dá divergência do IFR com o preço, tá? E depois aqui deu um movimento bonito de subida aqui. Quem operou pro Bex aqui também surfou bonito aqui no EURSD. Já o ouro aqui, pessoal, o ouro agitou bastante por causa da notícia aqui das dez e meia da manhã. Depois teve um outro aqui ao meio-dia, né? Teve duas notícias... Já teve duas notícias. Teve uma às dez e meia, outra ao meio-dia e agora às quatro horas com o Fonk aqui. Então, vai movimentar de novo o mercado aí. Então, o ouro foi bem afetado por essas notícias aí. Já o S100 aqui, ó, o Nasdaq, às onze horas deu uma subida bonita aqui e depois deu uma descida, né? Entradas por rompimento aqui. Boas entradas aqui, né? O S500 também aqui, ó, o mesmo movimento, né? Ficando mais claras as entradas por compra e venda aqui, tá? E o Bitcoin, depois de uma queda espetacular, recuperou... Ainda ontem recuperou e hoje manteve-se lá no topo, lá, brigando pela pivô. Caiu um pouquinho, mas já tá recuperando aqui. E o petróleo Brent bem agitado, né? Na segunda-feira fez movimentos bruscos ali, né? Ontem ficou meio lateralizado e hoje, de novo, uma queda forte aqui. Despencando 84 dólares o barril do petróleo Brent, né? Relevante diretamente pra Petrobras. Então, é sempre importante acompanhar o petróleo Brent aqui, né? Ok, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, então, nos índices do mundo pra ver o que tá acontecendo aqui. Vamos começar aqui pela Europa. O índice DAX da Alemanha no 0 a 0. Reino Unido também no 0 a 0 a 17 aqui. Mercado asiático, índice Nikkei 0,61 de alta. Xangai 0,26 de alta e Hong Kong 0,57. Tudo no padrão, tá? Mercado cripto aqui, ó. O Bitcoin deu uma recuperada de 1,58, mas abaixo de 17 mil dólares aqui, tá? E o Ethereum, uma alta de 2,26. Recuperando um pouquinho depois daquela queda forte lá. Mercado americano aqui, ó. Dao Jones, levemente queda 0,12. ESP 500, bem no 0 a 0. E Nasdaq 0,21 de alta. O óleo, como a gente viu aqui, né? Despencou forte, quase 4%. 84 dólares aqui, tá? E o ouro também. Deu uma leve alta de 0,26 aqui. 1.700 aqui, nesse momento aqui. Ok, pessoal? Estuda bastante. Analisa as entradas aqui de hoje aqui. Pega o replay de mercado e vai praticar. Lembrando que esse vídeo foi criado pra você, treino iniciante, pra você começar a entender quando que é um dia bom de operar e um dia ruim. Hoje, quando o mercado tá lateralizado e muita notícia, dia perigoso de operar. Hoje era um dia pra não operar, ok? Deu algumas entradas, deu. Mas aí o risco é muito grande pra você ganhar pouco ali. Certo, pessoal? Então, tem que entender isso. E esse vídeo foi criado pra isso. A análise day trade foi pra ajudar o trade iniciante a entender se o dia tá bom e o dia tá ruim. Pra você começar a identificar esses dias também. Hoje tava visível de manhã. Mercado bem lateralizado. Nada acontecia, né? E com as notícias ali a 10h30, a meio-dia, o preço dava uma enlouquecida. Muito perigoso de operar. Então, o ideal iniciante é não ter operado na conta real. Fica no simulador. Não operar também é operar. Ok, pessoal? E se você é novo aqui, eu já convido você pra se inscrever no canal, hein? E ative o sininho pra não perder todos os dias vídeos de análise day trade e vídeos de conteúdos. E hoje, IFR imperdível às 7h da noite, né? No canal do YouTube aqui da Wall Street Invest, ok? E deixa aquele like no vídeo pra ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo, né? E comenta o que você achou da análise de hoje. Se você operou, se você teve ganho. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.